Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura o trio que atirou em um rapaz de 18 anos. O crime aconteceu no bairro Santa Terezinha. De acordo com um boletim de ocorrência, a vítima estava junto com um adolescente de 17 anos e foram surpreendidos pelas três pessoas que estavam dentro de um carro. Depois de atirar, elas fugiram. Os tiros atingiram o peito, o rosto e uma das pernas da vítima. Ela foi levada para o Hospital Municipal.